Eu sou um menino levado Por um feixe de luz que me ilumina Muito mais que a lua cheia nos quintais Oh, lua cheia, o terú da noite a iluminar Caminhos Fecundarei em ti Minhas ideias de amanheceu Sou um menino que possui Um tímido coração que joga pela verdade E só quer que a dúvida dê lugar a fé Oh coração, rosa dos ventos do peito a conduzir Os poetas Fecundarei em ti Minhas ideias de amanhecer Fecundarei em ti Minhas ideias de amanhecer Minhas ideias de amanhecer Minhas ideias de amanhecer Me peguei a analisar A argila da qual fui feito Pelo jeito deu defeito Na hora de me acabar Mas em sonho um arcanjo Em minha frente apareceu E sacando um pergaminho Me olhou fundo nos olhos Desenrolou E leu Minhas ideias de amanhecer O propósito do grande pai É sempre te fazer crescer Fecundando em nosso espírito Tuas ideias Te amanheceu Sou um menino levado Oh coração Rosa dos ventos do peito a conduzir Os poetas Fecundarei em ti Minhas ideias de amanhecer Fecundarei em ti Minhas ideias de amanhecer Fecundarei em ti Minhas ideias de amanhecer 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 Minhas ideias de amanhecer